Apeto árbitro, bola rolando no Beira-Rio, bota talento que bota emoção e vamos juntos para a Internacional e Curitiba. Outra vez com o Gustavo Ferrares, na pedalada, vai para cima, leva a bola para o fundo, passa de dois, tenta e consegue o cruzamento. A bola faz a curva, se perde, não chega a grande área, linha de fundo e é tiro de meta para o time do Curitiba. O Nery Barreiro, o jogo do turno foi um a um, o Nery Barreiro fez o gol do Coxa, no Couto Pereira. Rafael Veiga, Danilo Fernandes. William faz o levantamento da grande área, Rodrigo Dourado, toque de cabeça, jogada em serra da Ferrares, tentou Eduardo. Bola para fora, para a linha de fundo. William. Chegamos a dez minutos. Primeiro tempo no Beira-Rio, William, Gustavo Ferrares, dominou, bateu para o gol. A bola passa à direita de Wilson, o Vitinho ficou na bronca. Já autorizado, Juan, perna esquerda, partiu para cobrança, levantamento, tirou Rodrigo Dourado, rebote, Rafael Veiga. É, agora, o torcedor está sempre insatisfeito, se não é da maneira como ele quer, mas a bola foi devolvida. Seiras, lado esquerdo, faz o cruzamento por baixo, a chance do Ferrares. Último toque foi na defesa do Curitiba. Rafael Veiga de fora. Terceiro chute do Curitiba, terceiro chute do Rafael Veiga. O Celta é bem-mite, chegando pela direita, aparece a cobertura, briga por ela, ganha, chega o Curitiba, a chance de gol, tentativa, Iago. A bola segue no jogo, último toque do Hernando para o escanteio. Juan, levantamento feito na grande área para o Bério Baleiro. A bola vai sobrando pelo Iago, de fora da área, a primeira finalização, no segundo tempo foi no Curitiba. César Benítez, liberdade do lateral, pela direita, cruzamento na grande área, Iago. A bola vai sobrando e vai para fora. Sensacional Danilo Fernandes. Alex, puxa o ataque pela direita, vem com o Ferrares, Revitinho, em Seigas. Ferrares, prefere a jogada mais atrás. Alex, pé esquerdo, dominou com a direita, bateu para o gol, no ardeiro. Passamos dos 13 minutos, fortes emoções do Brasileirão. Seigas, de fora, no meio do gol, fez a defesa, Wilson. A bola segue rondando a área do Curitiba. Coritiba, tirou parcialmente o Nery Baleiro, a bola vai sobrando. Gustavo Ferrares, pé esquerdo para a linha de fundo. Tiro de meta para o Curitiba. Seigas, do Internacional, Leandro, vem o Curitiba, invadindo a grande área, dominou, driblou, pé esquerdo, invadiu, caiu na área. Pênalti! É pênalti para o Curitiba, aos 31 minutos do segundo tempo. Revendo o lance, vamos ver de novo o pênalti do capitão Hernando. Lilo Fernandes é o goleiro. Juan toma a distância, já foi autorizado, faz ali a sua catimba, ainda não partiu para a cobrança. Agora sim, ele é o capitão do Curitiba. Pé esquerdo, Juan partiu, bateu para o gol. Danilo Fernandes pegou! Defendeu o goleiro do Internacional. Acertou o canto da cobrança de Juan, veja só. 35.156 o público total. Dominou o Rafael Veiga, avança de fora, chute para o gol, a defesa de Danilo Fernandes. 0x0 no Internacional em Curitiba. Valdívia, na cobrança de Falco, lançamento feito na grande área, toque de cabeça! Para fora! Para cima do Juninho, tenta jogar, faz o cruzamento, a bola vai chegando na grande área, o toque é pênalti! Pênalti para o Internacional! 40 minutos do segundo tempo! Momento do cruzamento, o Lucas Claro chegou, o Valdívia foi para o chão e o árbitro marcou o pênalti. Pé direito, autorizado, partiu, bateu, e gol! Gol! Vitinho, gol internacional! 1x0 o gol de Vitinho, foi um resultado muito comum em 2015. Vitinho cobrando pênalti. Nossa, o Valdívia chegou de frente! 49, 20! Tapo no Beira Rio! O Internacional conquista a sua segunda vitória na sequência do Campeonato Brasileiro. Jogadores ajoelhados, muitos ajoelhados. Veja aí, o Ceará! Valdívia! 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 Valdívia!